Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a todos. Estamos aqui começando mais um Panorama Econômico promovido pelo Instituto Propag. Hoje a gente vai bater um papo super interessante sobre PIX e inclusão financeira. E, naturalmente, comigo, eu sou o Bernardo Piquet. Está aqui o Carlos Ragazzo, nosso parceiro e professor. Carlos, muito bem-vindo mais uma vez. Salve, salve, Bernardo. Prazer enorme estar aqui com você de novo. E, como comentei, a gente vai bater um papo hoje sobre PIX e inclusão financeira. O PIX é um assunto que, além de importante, vem se tornando extremamente urgente, porque está em vis de começar o processo de implementação previsto para o final do ano, para o mês de novembro, pelo Banco Central. E, para quem tem um pouco menos de intimidade no assunto, o PIX é uma plataforma de pagamento instantâneo que o Banco Central desenvolveu, está estruturando e lançando agora, em novembro, através do qual os participantes vão poder fazer trocas e movimentações financeiras, o que o Banco Central está chamando de transações de bolso para bolso. Então, a ideia é diminuir o espaço e os intermediários nas transações financeiras, o que torna o assunto super relevante, porque ele mexe bastante com a dinâmica, com a capacidade competitiva no mercado, especialmente porque ele busca transações de menor valor, em que o dinheiro ainda é muito predominante. Então, tem um espaço de ampliar o mercado endereçado de meios eletrônicos para pagamento, super relevante. Mas outra faceta da discussão sobre o PIX, que é tão relevante quanto, é qual é o papel dele no processo de inclusão financeira. Então, vou pegar esse gancho para te fazer, Ragaz, a primeira pergunta, de por que você entende que o PIX é visto como uma forma de promover inclusão financeira no Brasil. Compartilha com a gente, por favor, a tua percepção sobre isso. Acho que tem vários ângulos para a gente olhar aí. Você tem um primeiro movimento que a gente já viu, que é o uso das carteiras digitais. Então, você vê esse uso em movimento de expansão por conta do PIX, que, por sua vez, também viabiliza um modelo de facilidade e velocidade para que os informais possam receber dinheiro. E, embora a gente esteja num mundo onde você tem uma prevalência absoluta de dinheiro e, quando não dinheiro, boleto, e que você tenha, sim, barreiras de digitalização, na verdade, você já tem uma infraestrutura para poder viabilizar esses pagamentos digitais, que é o uso disseminadíssimo e de uso de smartphone no Brasil. Então, a gente consegue, sim. Existe essa barreira e você tem um problema de educação digital para você conseguir fazer com que as pessoas migrem para os pagamentos online, mas a infraestrutura está lá. E o Banco Central foi irrelevante para poder construir essa infraestrutura junto com essa estrutura de pagamento, junto com essa estrutura de smartphone. Então, ele tem essa possibilidade. E a gente precisa entender um pouco qual é esse cenário. No Brasil, você tem uma quantidade, mais de 20 milhões de brasileiros são autônomos. Grande parte desse pessoal trabalha de maneira não oficial. Você está falando de vendedores, prestadores de serviços domésticos. E, para esse pessoal, a principal forma de pagamento é dinheiro. Você está olhando aí para, sei lá, 70% dos brasileiros. 80% da população são não oficiais. Muito, muito, muito grande. E esse pessoal não tem uma oferta adequada para eles. Eles têm um acesso limitado a cartão de crédito, têm alta taxa para manutenção de cartão bancária. É difícil esse movimento. Isso explica, inclusive, que o segundo principal meio de pagamento, além do dinheiro, é o boleto bancário. Então, para você poder fazer esse movimento... Isso que eu falei, essa criação dessa infraestrutura. O telefone é muito importante. E eu já vi alguns dados dizendo que, hoje em dia, você tem uma média de 1,12 telefones celulares por capita. E o Brasil já está mais se acostumando a fazer as transações bancárias por meio de dispositivo móvel. Hoje é quase 60% das transações bancárias que acontecem online, já acontecem por meio móvel. Então, quando você olha no final das contas, acho que esse movimento que aconteceu via pandemia de que quase 90 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial, esse pessoal está sendo empurrado para o ambiente online, num lugar onde já existe a infraestrutura. Por um lado, agora vai ter o Pix, mas já tinha o smartphone. Então, o sistema precisa meio que convergir para apoiar agora e fazer com que essas pessoas sejam qualificadas, sejam treinadas para poder fazer esse salto para fazer as transações via Pix. mas o fato é, a gente está com todas as condições para que isso possa acontecer. A gente tem que superar as barreiras culturais. A parte de tecnologia já está aí. Muito bom. Legal, acho que tem um... De fato, acho que tem uma oportunidade muito grande que eu acho que o Banco Central me direcionou super bem. Acho que... E a gente vai conversar um pouco mais sobre alguns casos internacionais que eu acho que se assemelham muito ao que o Banco Central vem fazendo aqui. Acho que esse desafio de criar uma grande plataforma, um denominador comum, que é essa infraestrutura, através de qual as empresas vão poder fornecer serviços de uma forma com muitas aspas menos onerosas do que naturalmente se elas tivessem que desenvolver a infraestrutura 100% por conta. E além de desenvolver a infraestrutura, o desafio de integração ou de interoperabilidade, o que em tese libera essas empresas para poder pensar mais em como adequar o serviço e o acesso a essa plataforma de uma forma adequada ao perfil daquele usuário. A gente está falando de um usuário que historicamente é sub ou mal atendido e que, portanto, precisa desse olhar mais cuidadoso e com mais carinho para poder ter suas demandas atendidas dentro das suas limitações, sejam de conectividade, por exemplo, ou seja, inclusive, cultural, de confiança nesse sistema financeiro de uma maneira mais ampla, que talvez para ele seja menos familiar esse uso digitalizado. Então, pegando um pouco desse gancho, entender um pouco da tua percepção quais são as dimensões do problema, os desafios, e se você tem exemplos internacionais para trazer para a conversa, que a gente possa usar como parâmetro e sim se espelhar para que a gente pense nessa jornada que não é de sucesso dado, mas é muito provável, mas é uma empreitada que não tem como correr nessa direção, numa direção contrária a ela. Vamos ter que digitalizar e incluir. O que é interessante aí é que a gente está resolvendo o lado da oferta. Então, a gente tem o smartphone para que o pagamento possa ser feito, que você tenha a plataforma, o PIX, que vai ser lançado em novembro, a gente tem que olhar agora para o lado da demanda. Então, hoje em dia, o Brasil tem 45 milhões de desbancarizados que movimentam quase um tri na economia anualmente. E tem um perfil muito específico, porque ele tem majoritariamente, quase 90%, pertence às classes C, D e E, e um percentual muito grande que não frequenta a escola ou estudaram só até o ensino fundamental. Então, tem aí um desafio de como é que você vai fazer não só a adequação de oferta, mas também a transição desse pessoal para a plataforma. E você precisa ter algum grau de educação financeira e tecnológica para você conseguir fazer esse salto. Então, é bem complicado. Você tem um percentual muito grande desse que está desbancarizado que literalmente prefere não trabalhar com nada digital, prefere trabalhar só com dinheiro, que é mais fácil. Então, a gente olha para que exemplos? Óbvio que a gente não vai olhar para a Suécia, se a gente não vai olhar para a Suíça. A gente tem que olhar para lugares que têm perfis mais semelhantes com os nossos para a gente conseguir extrair daí uma boa ideia. Então, eu passo para o pessoal de casa que tem um exemplo incrível que é a Índia. A gente já falou da Índia aqui no nosso canal Mawa, antes, quando a gente estava discutindo um pouco o que tinha acontecido com a retirada das notas, acho que foram 500 e mil rupias, as notas mais altas, como uma tentativa de tentar digitalizar, uma tentativa de digitalizar que não deu muito certo. Mas logo na sequência, e a Índia tem uma quantidade de pessoas desbancarizadas, ou melhor, tinha uma quantidade de pessoas desbancarizadas muito grande. Então, tinham previsões dizendo que só levaria mais de 50 anos para que 80% dos indianos conseguissem algum tipo de conta bancária. se você fosse levar em consideração a velocidade pré-2011, onde menos de 20% da população da Índia tinha uma conta bancária. Isso mudou completamente. Quando eles criaram a plataforma deles de pagamentos digitais, a UPI, que criou a interoperabilidade de todas as fontes destinatárias, envolvendo um movimento de inclusão de consumidores, empresas, fintechs, bancos, que você faz a liquidação instantânea dentro do Banco Central, no modelo de moeda fiduciária, e quebrando o monopólio de dados, nossa, o resultado foi incrível. Incrível. É um dos principais exemplos. Tem uma quantidade de volume muito grande sendo feito hoje em dia. E tem um marco de 2018 muito forte. Um volume de transações enorme. Se você pegar as notícias mais recentes, eles estão falando em algo em torno de chegar a ter uma previsão de um bilhão de transações dia. Enquanto você tem isso mais ou menos hoje por mês. Mas tem outros lugares também estão indo nessa direção. A Tailândia também tem o movimento do Prompt Pay, que também utiliza a ideia do telefone. Tem um cliente registrado só com o número de celular, o número de identificação do destinatário. E ele funciona como forma de você receber pagamentos de agências governamentais. Benefício de Seguridade Social, pagamento de aposentadoria, restrição de impostos. Esse aspecto bastante semelhante com o que aconteceu agora com o auxílio. Então, assim, esses movimentos foram muito importantes para fazer com que, de fato, mostrar para as pessoas que sim, é possível você trazer esse pessoal que está desbancarizado, acertando a oferta e também fazendo os incentivos adequados para que as pessoas entrem nas plataformas. Na Tailândia, especialmente, isso é muito importante. Óbvio, aí é um pouco mais acima, mas essa decisão do governo de fornecer reembolso de imposto por meio da plataforma foi muito relevante para poder massificar o uso dessa plataforma. Quando a gente fala de desbancarizado no Brasil, a gente está falando, talvez, de camadas até mais abaixo dessas, mas o que é importante trazer disso é a ideia de você ter um produto que tenha uma oferta adequada para esse grupo específico e que você tome os cuidados para poder fazer a educação para a transição digital. Esses dois movimentos são os mais relevantes. O problema é grande, mas tem exemplos internacionais bem relevantes de que isso é possível. O caso da India, eu acho muito emblemático. Até ajudando a contextualizar para a turma que está escutando a gente, a previsão que se tinha em 2011 é que saída da barra de 17% de bancarizado até 80% de bancarizado no ritmo que estava estabelecido até aquele período de 2011 demoraria 50 anos no Banco Mundial e os 80% foram atingidos em 2018, ou seja, sete anos depois, com base em uma estratégia que de alguma forma tem uma similaridade com o que a gente está começando a viver no Brasil, que é a criação dessa plataforma única que equipara a capacidade de fornecimento de serviços das empresas privadas para poderem ter um olhar mais dedicado às particularidades de cada grupo que se deseja atender, especialmente aqueles que estão marginalizados no sistema. E eles justificam o sucesso em cima de um tripé que eles julgam que foram identidades, então, que é a construção de você permitir com que você consiga identificar quem é esse usuário final na ponta, ter dado que te permita cadastrá-lo e acessá-lo com algum nível de precisão. Um segundo pilar que era de próprios pagamentos e do que a ferramenta e infraestrutura fornecida pelo Banco Central viabiliza. E o terceiro, naturalmente, de informação que entra no ciclo virtuoso. Na hora que você coloca uma pessoa para dentro desse ecossistema, naturalmente, você vai tendo mais informação sobre e, por consequência, você consegue fazer seja políticas públicas ou seja, oferta de serviço mais adequada àquele perfil, porque, invariavelmente, você está começando a entender um pouco mais o padrão de comportamento e que tipo de funcionamento, que tipo de incentivo melhor responde, além de todas essas outras camadas que o Ragazzo comentou de auxílios emergenciais e de outras distribuições de recursos vindos do governo utilizarem essa plataforma como um caminho oficial que, naturalmente, traz a adesão voluntária, ou pelo menos, a desejada para usar esse sistema. Mas a gente tem também que tem desafios grandes, de naturezas distintas quando a gente fala desse assunto. Um dos primeiros que a gente comentou aqui é entender um pouco a natureza desse, ou pelo menos, a realidade desse usuário que se deseja incluir. A gente está falando de um público dos 45 milhões que entende-se que estão desbancarizados. A gente está falando de um universo de mais ou menos 13 milhões, por exemplo, que durante o período do auxílio emergencial foram identificados sem CPF ou com CPF inválido. Então, naturalmente, você tem que fazer correções dessa natureza mais básicas para você poder fazer a inclusão dessa turma. E tem um outro olhar que o Ragazzo antecipou aqui, mas trazendo um pouco o número, que a gente tem mais ou menos 11,3 milhões de brasileiros que são classificados como analfabetos, ou sem acesso à internet, ou sem conto banco. Então, eu acho que tem outra forma de se criar, outro desafio, que é como é que você cria uma experiência do usuário intuitivo o suficiente para quem tem algumas restrições de acessar esses serviços, de interagir com esses serviços de uma forma um pouco mais complexa. Então, acho que uma vez que você cria essa plataforma, que é o que o Banco Central está fazendo de infraestrutura, você tem um mercado privado que vai poder endereçar isso, porque o custo de acesso em tese deveria ser mais reduzido. E aí você consegue focar, especialmente no serviço. Mas entre esses, tem vários outros riscos e outros problemas, quem sabe que não é um jogo de carta marcada, não é a linha reta que a gente vai andar, tem sérios desafios a serem superados ao longo dessa jornada empreendedora que vamos viver enquanto comunidade. E aí, queria saber de você, Ragazzo, quais são as estratégias que o Banco Central desenhou para facilitar a adesão do público e potencializar esse processo de inclusão? Na tua percepção, quais foram elas? O que eu tenho visto, o Banco Central tentando viabilizar logo de início uma série de possibilidades para o consumidor começar a entender que o PIX pode ser sim utilizado. Então, teve um primeiro movimento que acabou de acontecer, na verdade, um acordo com a NEL para que os consumidores possam pagar contas de luz por meio do pagamento instantâneo. Então, o próprio presidente do Banco Central destacou que esse acordo com a NEL vai sedimentar a base de crescimento do PIX no país. Tem uma ideia de você começar a viabilizar pagamento de tarifas via PIX, da mesma maneira como tem uma lógica de que você possa pagar seus impostos ou fazer qualquer tipo de recolhimento à União por meio do PIX. Desde, sei lá, pagar uma taxa de passaporte ou entrada em algum parque ou algo do gênero. Para tentar, acho que é uma ideia de você tentar transformar o uso do PIX em algo cotidiano para você ampliar a base de utilização. Tem esses dois lados e tem um lado também de você criar uma marca única para você identificar o PIX de maneira clara e inequívoca. Então, o que eu tenho visto até agora, você tem essa tentativa de você ampliar as oportunidades de pagamento porque se isso tivesse restrito a poucas possibilidades vai ser muito difícil da base crescer e de você criar um identificador para você não ter vários PIX. Você vai ter vários prestadores intermediários nesse meio do caminho, mas a plataforma é única. Assim como é, por exemplo, na Índia que a gente viu funcionar bastante. E a partir daí, você vê todas essas possibilidades de redução de custo do sistema de pagamentos que o PIX viabiliza. Essa parte da marca única parece, para algumas pessoas, coisa pequena, mas é super relevante porque o desafio cultural, especialmente quando você fala de serviço financeiro que tem, para além da desconfiança natural do ser humano, tem a desconfiança quando você está mexendo com o dinheiro. Então, o fato de você ter uma marca única que vai estar sempre presente na comunicação, independente de quem seja seu fornecedor de serviço financeiro na última milha, te dá uma certa tranquilidade para saber que você está tudo dentro de um mesmo ecossistema e diminui a barreira, pelo menos, de rejeição ou de desconfiança na hora que você vai aderir porque você sabe que alguma padronização ali existe e que você está sendo acolhido naquele serviço por algo muito similar ou pelo menos submetido às mesmas regras que ter o eventual fornecedor anterior, o que torna a adesão um tanto mais simples. Então, isso parece ser coisa pequena, mas eu acho que é super relevante quando você fala especialmente de criar cultura. Você passa a ter um rosto, entre aspas, uma marca comum, conhecida, que naturalmente te gera mais abertura para o usuário para poder aderir. Agora, tem outros riscos associados quando a gente fala disso relacionado também ao próprio risco de fraudes e coisas dessa natureza. Então, eu acho que é um cuidado grande que se tem de fazer isso com velocidade, com precisão, mas também diminuindo os riscos que se tem em relação à fraude, não só pela fraude em si, que naturalmente já é um problema no sentido de você ter o uso indevido, seja da informação ou do próprio recurso financeiro, mas também sobre a perspectiva de preservar a credibilidade no ecossistema que está sendo criado. Eu acho que é um pouco do desafio da cultura que ele se impõe na construção desse novo comportamento. Você concorda com essa percepção ou você tem uma visão um pouco diferente? Para mim, quando eu comecei a estudar o Pix, e eu tenho conversado lá com o pessoal do Lift também sobre isso, a gente precisa ter uma visão mais clara sobre quais são os riscos. porque a primeira visão que todo mundo tem é que de fato é algo mais seguro que você consegue fazer o tracking da operação inteira. Mas ele tem um problema de logística reversa. Uma vez feito o pagamento, como é que faz para voltar? E você tem sim possibilidade de fraudes, e o Brasil é particularmente bastante eficiente em fraudes envolvendo cartões e por aí vai. Então, a gente tem sim muita proteção sobre isso porque o mercado se desenvolveu para poder evitar, agora é uma nova tecnologia, uma nova realidade, isso vai ter que acontecer. É, esse é o ranking que a gente não tem nenhum orgulho de estar lá em cima, na cabeça desse ranking, mas a gente, de fato, os fraudadores brasileiros são bastante criativos, o que demanda um cuidado dobrado de quem fornece serviço para poder eliminar um pouco esses riscos. E aí, Ragazzo, avançando um pouco mais na nossa discussão aqui, entender um pouco como é que está a tua percepção sobre como é que a iniciativa privada, as instituições financeiras, fintechs, estão vendo esse movimento do Pix como uma oportunidade, se a turma já está se mexendo para oferecer esses serviços e fazer propriamente essa inclusão, ou ainda estão andando com alguma resistência? Não, acho que a competição veio com tudo, se você olhar bancos tradicionais, fintechs, está todo mundo tentando lançar novas carteiras digitais, soluções financeiras, e você começa a ver, inclusive, o foco em desbancarizado. Você vê notícias já sinalizando que eles sabem, sim, dos 45 milhões brasileiros, que você tem metas específicas para você conseguir encaixar as carteiras digitais, e mais recentemente você já começa a ver, até porque tem um passo agora do Pix, que vai se dar agora no início de outubro, quando você vai poder viabilizar o cadastramento das chaves para os bancos para eles poderem receber os depósitos. Os bancos, o que você vê, na verdade, não só os bancos, mas de uma maneira geral, os players do mercado já se antecipando e promovendo um pré-cadastramento nos sites. Então, a gente sabe que em novembro todas as instituições financeiras com mais de 500 mil contas ativas vão ser obrigadas a oferecer o Pix, mas todo mundo correu muito antes. Então, acho que as pessoas estão vendo, sim, essa possibilidade dessa criação dessa infraestrutura, a partir da existência dos telefones celulares e também dessa infra de pagamento instantâneo criada pelo Banco Central, mas mais do que isso, acho que todo o mercado está acreditando que vai conseguir resolver esse problema de cultura e vai conseguir, sim, disputar esse pessoal, esses 45 milhões, talvez mais gente ainda, para poder jogar ele dentro do serviço bancário. E aí, o sistema financeiro. O que é interessante com relação a isso não é só essa confiança, mas a visão, sim, se você tiver um produto que está adequado para esse público, aí é realmente uma questão de tempo. Pode dar errado? Pode. Mas não parece que esse vai ser o caso. Pelo menos, não do que eu estou vendo da agressividade do mercado. Esse pré-cadastramento você está vendo em várias instituições financeiras agora. É, a gente tem vindo muito objeto de publicidade, de marketing, de televisão, mídia tradicional, mídia digital, várias instituições financeiras lançando sua versão do Pix, o que eles chamam sua versão do Pix e por aí vai. E muitas fintechs sem o mesmo poderio de marketing, mas a gente sabe que também estão atuando super pesado nesse assunto. Eu acho que não é para ser diferente. A gente está falando de um mercado que no Brasil por ano movimenta-se mais ou menos 900 bilhões de reais em dinheiro espécie. Então, é um mercado novo de quase trilhão para poder ser abocanhado pela competição e ser disputado pela competição. Acho que é um mercado em números suficientemente interessantes para justificar esse movimento. E um dado que você trouxe no início, que é o concorrente de alguma forma, além do dinheiro, que já é uma ferramenta com a usabilidade um tanto quanto restrita, a segunda concorrente é o boleto. Também é um serviço cheio de fricção para você usar, tanto a nível de previsibilidade do pagamento, de agilidade na hora que você faz o pagamento. Então, os concorrentes em termos de meios de pagamento não parecem ser fortes o suficiente e é um mercado de pelo menos 900 bilhões por ano que movimenta em espécie e pode ser endereçado. Acho que tem mais do que justificativa para que as fintechs e as instituições financeiras se mobilizem para poder endereçar esse problema, que é um problema real, não é só uma questão de mercado, você ter essa turma marginalizada e sem acesso a informação. Políticas públicas ficam comprometidas de serem feitas. Vídeo que a gente teve no início da pandemia para distribuição do auxílio emergencial, que tanto a nível de cadastro como a nível de distribuição do recurso foi uma operação bem mais complexa e precisava de agilidade e não tinha por falta tanto dessa capilaridade de distribuição quanto de informações. então tem um espaço super convidativo para quem quiser empreender e encontrar uma solução para poder endereçar esse problema que é da inclusão financeira e até aproveitar fazer um gancho que na semana passada na quarta-feira na nossa rodada do evento anual do Instituto Propag que a gente tem feito com a exame quarta-feira ao meio-dia esteve uma discussão super legal com o Vinícius Botelho que é ex-secretário do Ministério da Cidadania e com o Guilherme Alexandre que é professor da Universidade de Zurique e empreendedor que usa tecnologia para a inclusão financeira que a gente discutiu um pouco os dilemas e os desafios da inclusão financeira que passavam um pouco por tudo isso que a gente comentou de conectividade de acesso a aparelhos de telefone e que vários outros países utilizaram desses mecanismos mesmo que com a rede precária para poder promover a inclusão ali também tem vários insights legais para quem gosta do assunto acessa a nossa rede no nosso canal no YouTube tem lá o vídeo em destaque ou se quiser também direto no da Exame procura lá pelo evento Ronaldo Propag o painel da semana passada a gente falou bastante sobre isso o Lichão de trocicados bem legais de vários outros países que utilizaram mesmo que em uma rede precária de conectividade uma forma de poder fazer a inclusão certo? certo Ragazzo mais algum comentário adicional alguma sugestão alguma orientação para quem nos escuta? não acho que só uma última mensagem para o pessoal que está vendo a discussão do Pix é normal você ver essa movimentação porque em certa medida se você vai ter uma redução nas tarifas que é o objetivo do Banco Central trazendo mais competição você precisa ampliar a base e é isso que as pessoas estão fazendo agora buscando o pessoal que está desbancarizado então você não vai conseguir cobrar um preço tão alto você tem que oferecer seu produto para mais gente isso é sempre algo positivo a gente está vendo um movimento positivo acontecendo no Brasil e é importante ver isso sendo drivado pelo Banco Central é competição na veia muito bom bom a gente já conversou isso bastante aqui a gente é super partidário e defensor da concorrência acho que tem vários frutos positivos para serem encolhidos enquanto sociedade no sistema financeiro não é diferente ainda mais acho que a gente tem o desafio desse de inclusão de trazer mais gente para poder participar do sistema para que esse sistema seja ainda mais representativo e consiga endereçar as diferentes realidades que a gente tem no Brasil que é um país continental com realidades extremamente diversas então competição é mais do que bem-vindo ainda mais num cenário como o nosso que a gente tem aqui maravilha fechamos por hoje o nosso capítulo fechado então pessoal mais uma vez obrigado por quem nos escutou é um prazer estar aqui discutindo e conversando um pouco com vocês sobre o assunto reforço que a gente está no meio do nosso evento então a gente tem segue com as nossas séries de discussão sobre o sistema financeiro quarta-feira a gente tem um bate-papo super interessante que vai ser mediado por esse ilustríssimo professor que está aqui com a gente Carlos Jagasa vai receber Luiz Esteves que é economista-chefe do Banco do Nordeste um dos principais atores do assunto de microcrédito no Brasil e o Ronaldo Lemos que é uma figura hoje já super conhecida porque fala bastante de tecnologia e comportamento a gente vai discutir um pouco esse cenário também em alguma dimensão de inclusão mas como é que se faz a oferta de crédito aqui no Brasil no mais estamos 100% disponíveis e abertos para receber críticas sugestões e comentários nas nossas redes sociais Youtube LinkedIn Instagram estamos sempre lá compartilhando conhecimento sigam a gente conectem com a gente mandem mensagens informações que para a gente vai ser um prazer receber no mais a gente se encontra terça-feira que vem um grande abraço a todos e até lá e até lá e até lá e até lá